O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, ordenou neste final de semana que fossem iniciados os trabalhos para substituir documentos de identidade, carteiras de motorista e selos oficiais para incorporar a inscrição Estado da Palestina. Abbas também determinou na semana passada que o Ministério das Relações Exteriores e as Embaixadas no Exterior começassem a usar este termo em sua correspondência oficial. Segundo a agência Uafa, o presidente acredita que a modificação dos documentos oficiais vai permitir reforçar o Estado palestino. O Ministério Israelense das Relações Exteriores não quis comentar a mudança. As medidas foram tomadas depois da votação histórica na Assembleia Geral da ONU no final de novembro, que concedeu aos palestinos o Estatuto de Estado Observador no âmbito das Nações Unidas, deixando no passado de entidade observadora. Até agora, os documentos oficiais emitidos pelo governo de Abbas levavam à inscrição Autoridade Palestina.